Aí dá lugar nesta campanha, glória a Jesus, porque quem serve a ele, glória a Jesus Quem serve a ele com alegria, quem leva a palavra do Senhor com alegria, ao que existe Glória, aleluia, e é privilégio para nós estarmos aqui, glória a Jesus neste grande dia Nesta festividade, neste encerramento da campanha, adorando a Deus, glória a Jesus Grande Deus, coisa boa, é servir ao Senhor, aleluia, sabe que a recompensa vem dele Pois o chamado foi para todos, glória a Jesus, glória, e a poesia que eu irei recitá-la tem portido Glória a Deus, 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 glória a Deus Eu disse, ide, há dois mil anos atrás, e outra vez te digo, ide, e por que não vais? Colocas tanta distância entre ti e o campo missionário Só que maior distância Havia entre o céu e o calvário E mesmo assim, eu desci E ao Góvota fui conduzido E por tuas iniquidades Na rua de cruz, eu fui erguido Por que achas tão difícil Estender a tua mão E entregar um folheto O que passa sem salvação Veja, as minhas mãos Ainda estão marcadas Eu a estendi Para que fosse na cruz pregada Mas não foram os gravos Que as prenderam no madeiro Mas foi o amor Que é sem ti Que é sem ti por ti E pelo mundo inteiro E outra vez te digo, ide, porque não vais? Nos campos ou nas cidades Diz, não diga-lhes mais Acha-se incômodo Falar de mim Aos teus vizinhos Maior desconforto Havia naquela coroa de espinhos E mesmo assim Eu suborsei Toda dor calado Lembrando-me do teu nome E do teu pecado E ainda te digo, ide E por que não vai? Por que te envergonhas No ser um dos tais? Vergonha Era a morte de cruz E eu fui crucificado Fui ferido Fui cuspido Fui também humilhado Rodeado por cães Morri entre dois malfeitores Como indigno entre os homens Homens de dores A vergonha A vergonha passei A dor e a morte Não existe mais E hoje te digo, ide E por que não vais? Há tantos pecadores Que não me conhecem ainda E se tu fores Ah, se tu fores Certamente Abreviarás a minha vinda Tudo está pronto Eu já vos preparei um lugar E te E te E te Porque a última Atropeta Não tarda A tocar É já A última hora Amém Deus abençoe a vocês Amém Amém Amém